Olá pessoal, na dica da vez vamos falar sobre o Musescore, um programa para editar e escrever partituras. Bom, o Pushcore é um programa gratuito, você para baixar esse programa, você vai entrar em musescore.org e clicar neste botão verde, baixe grátis. Ele vai levar você para uma outra página, é só esperar alguns segundinhos e vai começar o download. Veja onde você está salvando, no meu caso estou salvando em área de trabalho, download, não esqueça de prestar atenção porque depois você vai precisar para instalar o programa. Bom, qual é a vantagem do Musescore? O Musescore, além de ser grátis, ele tem todas as funções de outros programas famosos de edição, como o Finale, EndNote, Sibelius. Além de ser em português, está sempre sendo atualizado e completamente grátis. Então, não tem por que deixar de usar o Musescore. O Musescore atualmente é sem dúvida uma das melhores opções para você editar as suas partituras. Terminou de baixar, vamos aqui no lugar onde eu baixei. Está aqui, ó, Musescore. Duplo clique para iniciar. Vai abrir esta janela. Vamos clicar em Next. Marque aqui, I Accept, Next. Escolha onde você quer instalar. Pode deixar aquele diretório mesmo, mas eu vou colocar outro porque eu utilizo o outro. E Instal. É bem rapidinho a instalação porque é um programa relativamente pequeno. E terminou, basta clicar em Finalizar que ele vai abrir o Musescore. Aqui você vai escolher a língua. Definir a sua configuração de teclado. Aqui, ó, português. E escolher o tipo de área de trabalho. Pode ser básico ou avançado. Eu vou escolher a avançado porque eu já conheço bem ele. Aqui eu sugiro deixar como guias. E finalizar. Espero que este vídeo tenha sido útil. Compartilhe este vídeo. Se inscreva. Dê um like se você puder. E no próximo vídeo vamos ver como fazer a sua primeira partitura. E no próximo vídeo. E no próximo vídeo.